Acompanha a TV Assembleia, na tarde desta quarta-feira, dia 8 de julho, passamos a transmitir ao vivo, direto aqui do plenário da Assembleia, reunião ordinária desta quarta-feira, reunião que é conduzida pelo segundo secretário, deputado Carlos Henrique, e nesse momento, deputado, está sendo feita a leitura da ata da reunião anterior pelo deputado Noraldino Júnior. Vamos acompanhar. O presidente declara aberta a reunião. Bom, o deputado professor Cleiton, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, cita a questão de ordem o deputado Sargento Rodrigues, a ser respondida oportunamente pela presidência. O deputado João Magalhães, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante dos ofícios nº 481 e 482 de 2020, informando que foi aprovado na Comissão de Justiça o parecer à proposta de emenda constitucional nº 55 de 2020, que concluiu pelo desmembramento de parte da proposição original e pela apresentação da proposta de emenda à Constituição nº 57 de 2020, informando que foi aprovado na Comissão de Justiça o parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 46 de 2020, que conclui pelo desmembramento de parte da proposição original e pela apresentação do Projeto de Lei Complementar nº 48 de 2020, respectivamente, da Comissão de Justiça e de ofícios. E suposto que o Presidente presta esclarecimento sobre a reunião, passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de leis nº 1958, 2065, 2076 e 2078 a 2080, e os requerimentos nº 5.962 a 5.973. Proferem discursos à deputada Leninha, à deputada Cristiane Silveira, à deputada Celise da Viola e aos deputados Arlen Santiago e André Quintão. A seguir, a Presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os deputados e as deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, as deputadas e os deputados que quiserem discuti-la, manifeste-se pelo chat online em até um minuto. Vamos. Esse prazo de um minuto é por causa da mudança das regras aqui, algumas mudanças de regras aqui no Parlamento em consequência da pandemia do coronavírus. É que as reuniões são realizadas com a maior parte dos deputados de forma remota. Nesse momento, por exemplo, a gente tem o deputado Carlos Henrique, que conduz o deputado Noraldino Júnior, que fez a leitura. Por isso, é dado esse prazo maior de um minuto, para que algum deputado, se discordar da ata, possa manifestar nesse tempo. Daqui a pouquinho, se não houver nenhuma manifestação, os oradores e os deputados vão participar de forma remota, fazendo os seus pronunciamentos. Vamos acompanhar. Não havendo quem sobre esta se manifeste, dou-a por aprovada. A presidência, diante da emergência de saúde pública ocasionada pela pandemia do Covid-19 e da importância da adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus, esclarece que a reunião ordinária será realizada de forma remota nos termos da deliberação da mesa número 2737, de 2020, observando-se os dispostos no incigo 2º do artigo 14 e do artigo 22 do Regimento Interno e nas demais normas regimentais aplicáveis, bem como as seguintes diretrizes. Somente será registrada a presença nas reuniões de plenário das deputadas e dos deputados que ingressarem na plataforma do Cilégias ou no ambiente de videoconferência do Zoom. Os parlamentares podem se inscrever por meio de plataformas Cilégias para falar no grande expediente pelo prazo de 15 minutos, nos termos do artigo 26, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno. Será admitido a parte do grande expediente que não excederá a 3 minutos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 162 do Regimento Interno. Para realizar a parte, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Para arguir questão de ordem nos termos do artigo 166 do Regimento Interno, os parlamentares devem se manifestar também pelo chat online, escrevendo expressamente questão de ordem, indicando a questão que pretendem elucidar. Será cancelada a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Nesse caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito. E assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase da reunião em que um pronunciamento estava sendo feito. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um registro, deixar aqui uns cumprimentos. Normalmente não faço, mas hoje completa 100 anos uma torcedora histórica do Galo, símbolo, a vovó do Galo. Estão mandando aqui, dona Ana Cândida, um abraço aqui do Virgílio Guimarães, representando aí todo o conselho do Clube Atlântico Mineiro, um abraço do Gabriel Guimarães. Acredito que essa quantidade enorme de atleticanos que estão na nossa rede de deputados estaduais nesse momento. Parabéns, vovó. Vou aproveitar para repassar para todos a receita. Primeiro, pegar com Deus. Mas Deus socorre quem faz sua parte. Então, socorra os médicos e a boa medicina. Feita essas duas coisas, o adicional. Torcer para o Galo, torcer de coração. Essa é a receita da vovó do Galo. Então, Lenina Sombrinha, você vai 200 anos se seguir bem essa receita. E agora, meus colegas, entrando no nosso assunto da semana, já depois de uma introdução mais feliz, mais alegre e mais no espírito daquilo que nós gostaríamos que fosse todos os dias, de alegria e de coisas boas, vamos agora àquilo que nos desafia, que é a reforma da Previdência. Em primeiro lugar, quer dizer que concordo inteiramente com essa divisão dos assuntos. De fato, trata-se de um assunto já muito discutido, claro, muitos já têm opinião, não é tanto assim para dizer que os servidores precisam formar opinião. É uma opinião mais ampla. Uma decantação, inclusive, de fórmulas alternativas que podem aparecer. Eu ouvi ontem mesmo algo de alguém, não deputado, que me disse, mas eu só vejo manifestação contra, manifestação contra, um ou outro a favor. Todos já têm opinião. Por que você está querendo assim tempo? Para decantar as opiniões. Alguns mudam e outros produzem alternativas. Isso é da natureza mesmo do parlamento. Nada a estranhar. Nada a estranhar. Não estranhe que o governo mande com pouco, com muita discussão? Preferia até, como prefere a nossa bancada, o nosso bloco, que já viesse com uma discussão prévia. Não houve. Ou pelo menos não houve no grau que se imaginava, que se esperava. Mas que isso seja feito pelo Legislativo, que é, aliás, o espaço exato, precípio, a casa do povo. Aqui, sim, faz o debate. Mas ele precisa de tempo para que esse debate ocorra. Não que eu ache que nós devemos pedir tempo com o intuito de obstruir a pauta, de não votar. Eu não participo dessa opinião, não partilho essa opinião. Eu acho que deve ser votado. Aliás, eu até, talvez, gostaria que as Assembleias Legislativas tivessem um pouco mais do espírito de legislar, de produzir, de ter iniciativa. Mas isso aí foi uma cultura que vem de tempos. Mas a Assembleia que faz sua parte, que legisla a Assembleia. Então, creio que é importante, portanto, ter tempo para legislar, produzir alternativas. Maduras, viáveis, testadas. Por tudo isso, acredito que dentro de um espírito sincero, de tempo para efetivamente discutir. E aí eu chamo a atenção para um aspecto, que, aliás, o meu colega, André Quintão, lembrava de uma frase antiga, que eu próprio já... Alguém comentava sobre o recesso. E eu dizia, olha... E falando que o deputado tem férias demais. Porque ele tinha dois por ano e um é maior ainda, tem dois meses. Eu disse, olha, o deputado, que eu conheço, que confundiu recesso com férias, não é deputado, é ex-deputado. Portanto, o recesso é tempo de trabalho. Trabalho diferenciado. E nós vamos usar o recesso também para aprofundar discussões, mobilizações, que não vão parar. Então, eu acredito que devemos votar agora a questão das alíquotas, mesmo eu tendo consciência de que o prejuízo de não votar as alíquotas até o dia 31 é pequeno. Mas, prejuízo pequeno é prejuízo também. Mas, sobretudo, eu não vejo também muito que aprofundar de alternativas na questão das alíquotas. É mais por isso. Eu já chamei a atenção e tivemos um debate no nosso bloco, onde o representante do Sindicato dos Fazendários, dos funcionários da fazenda, ele mostrava aquilo que eu já vim afirmando há mais tempo, que a suspensão das transferências voluntárias impacta muito pouco, quase nada, os estados. Para os municípios, sim. Isso é uma ameaça grave, pesada. Isso funciona para os municípios como um estímulo, quase que uma cicatriz para aquele caminho. Aquele caminho para fazer logo a reforma da sua previdência, porque, se não, ele perde muito com a não com a suspensão das transferências voluntárias, com a não realização dessas transferências. Mas acredito que nós devemos fazer essa segunda divisão, ou se chamar de fatiamento, para que depois, no tempo normal, eu defendo isso, voltemos em agosto, nem para correria, nem ligando o trem bala, nada de trem bala, mas também nem o passo de tartaruga, nem a obstrução. Normalmente, uma semana uma comissão, faço as audiências públicas, outra semana faço a outra, e vamos votar. E aí, cada um que coloque as suas emendas, coloque as suas opiniões, os seus destaques, retira uma parte, coloca outra. Tem questões polêmicas, eu vou caminhar com a minha bancada, com o meu bloco, mas o que não o impede é colocar em discussão vários aspectos, como, por exemplo, um que me parece importante, que é aquele que há o início da contribuição nas faixas abaixo do teto do regime geral da Previdência, eu acho isso uma medida boa, eu sou defensor dessa medida, porque, do contrário, nós estaríamos de uma maneira injusta, estimulando a aposentadoria. O estímulo a não aposentadoria deve ser através do adicional de permanência, e que ele é compensado, ou mais que compensado, com uma jabuticaba, jabuticaba é a fruta de sodeiro no Brasil. Tudo só tem aqui. Eu nunca vi em país, nenhum do mundo desconheço, onde, ao se aposentar, se tem aumento de salário. Eu nunca vi isso. Então, eu acho que as tabelas deviam ser iguais. Falo isso tranquilamente, sempre defendi, defendi isso do governo Lula, não é agora que eu vou mudar de opinião. Mas, naquela época, eu não teve condição política para isso, e foi introduzindo a contribuição dos servidores públicos, acima dos seis mínimos, que é o teto do regime geral da Previdência. Eu acho que isso é igual. Mas, já que tem a partir de um salário mínimo, acho justo também, defendo isso. Mas, eu acho que aí, eu quero dizer com clareza, para introduzir isso, isso implica, como, aliás, todo o aumento de alíquota, todo o aumento de alíquota, implica em uma redução do salário líquido disponível. Ou seja, descontado as coisas todas, o salário mínimo disponível cai. E isso é duro, é muito duro. Eu acho que, inclusive, não adianta falar, o servidor público tem privilégio, ou tem uma vantagem em relação aos outros, nesse momento, que existe muita demissão, existe muita redução salarial, e o servidor público não é alvo desse tipo de medida. Mas, indiretamente, qual o servidor público hoje que não recebeu o encargo adicional, um parente que foi morar lá porque ficou desempregado, o que eu sei de servidor público é aposentado, pensionista, que está recebendo filho, neto dentro de casa, paga a conta de parente, o encargo é pesado. A redução do salário líquido disponível é muito grave, e é uma medida pesada. Apesar de que eu acho que ela é natural, ela é pesada, ela é pesada, é muito pesada. E a implantação dessa medida deveria vir só no momento que houvesse um aumento salarial, ela fosse diferida no tempo, no tempo, fosse implantada lentamente. As medidas dolorosas precisam de anestesia, mesmo as benéficas. Quem vai fazer uma cirurgia recebe anestesia, mesmo sabendo que ela é necessária, que ela é indispensável, mas vamos abrandar a dor daquela intervenção. Isso eu penso também em relação ao ajuste das tarifas, das alíquotas. Então, deveria ter, eu não tenho nenhum problema dizer isso, eu falei isso em uma reunião de servidores públicos, das lideranças, e não tenho nenhum problema dizer isso. acho também, acredito que essa seria uma emenda adequada para ser colocada e ser debatida. Alguém pode dizer, mas espera aí, e como é que fica o ano que vem? Como é que fica? Olha, é bom entender que a reforma de previdência, nós estamos fazendo uma reforma de longo prazo, nós queremos a ingidez previdenciária, ou seja, a sustentabilidade a longo prazo do sistema. Isso significa medidas de médio e longo prazo. O curto prazo, o curto prazo, que são as medidas de ajuste fiscal, não podem ilustrar, mover as medidas previdenciárias imediatas de curto prazo. Isso é um grave erro. o combate ao desequilíbrio fiscal, que é importante, eu defendo isso também, não tem nenhum problema em dizer isso, não faço parte daqueles que acham que o desequilíbrio fiscal não existe, porque ele é inevitável, as medidas são inevitáveis, o ajuste é inevitável, ou você pilota essas medidas, ou as medidas e o tempo e os fatores externos tomarão o posto de comando e provocarão os seus efeitos inevitavelmente. Portanto, eu creio que nós temos de ter uma série de medidas, eu tenho cobrado isso aqui com insistência, com muita insistência, de tomarmos medidas adequadas à recuperação fiscal, mas também da recuperação do investimento e à retomada de Minas Gerais no momento adequado para isso. A crise é grande no mundo inteiro, por isso vai nos atingir, mas por outro lado, também o mundo está abarrotado de recursos em busca de espaços, de nichos de aplicação e Minas podia ser um nicho desse e nós temos que criar as condições de investimento aqui. Aí sim, nós estaremos atacando as questões de curto prazo e de médio prazo e as medidas de médio prazo e longo prazo na Previdência é o ajuste que devemos fazer. Se vamos fazer tudo igual com 14%, me parece que é a proposta, pelo menos que eu sinto dos próprios servidores públicos, eu não teria nenhuma dificuldade de apoiar essa recuperação, não teria... Mas eu volto a dizer, o aumento da alíquota significa, sem aumento salarial, significa redução do salário nominal líquido disponível. E isso é grave nesse momento, pelo menos nas faixas mais altas e naqueles que estão na ativa, mas para os atuais, exclusivamente para os atuais aposentados e pensionistas, para os atuais, eu creio que deveria haver uma medida que pudesse de alguma maneira amortecer o impacto dessa medida que é muito pesada. isso aí eu insisto. Outra coisa que, para encerrar, é o que eu queria acentuar aqui, eu sei que é uma, talvez, uma proposta de cunho ideológico importante, mas de cunho prático de curto prazo, talvez mais polêmica, mas toda, não é só esse, não, toda alteração constitucional importante devia ser algo de votação popular. Eu defendo isso. aliás, foi um, toda, a constituinte, tanto a federal como aqui, não passou por esse crivo importante. Nas constituintes modernas, eu acho que o Brasil é exceção. A gente louva muito a constituinte cidadã, eu fui membro da constituinte cidadã, mas não votei a favor. Por quê? que não houve as necessárias consultas publicitárias prévias e muito menos a consulta de referendo para o material para a lei magna já feita. Portanto, ela tem esse problema. Mas, já que nós temos um sistema eleitoral mais avançado, temos eleição no fim do ano prorrogada, nada acrescenta, não tem problema nenhum, colocar uma pergunta sobre a reforma da Previdência. Sim ou não? A reforma foi votada, isso é importante, as alíquotas estão postas, nós votaremos o sim ou não. Alguns acham que a população encontra esse servidor público, chama de funcionar pouco, tem via, é um caminho para destruí-los, não sei. Redução é para derrotá-los, não sei. A discussão é que dirá. Eu acredito também que que a população tem uma visão muito favorável aos benefícios previdenciários, não acho que seria uma armadilha para capturar os direitos dos servidores públicos, acho que não. Concluindo, deputado. Seria uma capacidade, uma inserção na sociedade para me explicar tudo isso. Mas, fico aqui com a minha participação no debate, sei que a exceção dos parabéns pelo centenário da Vavó do Galo, o restante é bastante polêmico, pois é da polêmica que seja as grandes soluções. Obrigado, deputado Virgílio. Forte abraço. Próxima oradora escrita, deputada Marília Campos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados, deputadas, público que nos acompanha. Primeiro, presidente, eu quero registrar o quanto foi importante as manifestações dos servidores públicos que estiveram hoje na escadaria da Assembleia Legislativa. Eu pude ver de forma remota a presença de policiais civis, a presença do coletivo de mulheres da Assembleia Legislativa, inúmeras manifestações estão sendo feitas também de forma virtuais, onde os servidores expressam não apenas a sua preocupação em relação aos debates que ocorrem na Assembleia, como também apresentam propostas, no sentido de que a tramitação de projetos tão complexos como os que nós estamos discutindo aqui hoje sejam suspensos porque não se tem a participação popular. E eu tenho dito em todas as minhas manifestações que neste momento o único projeto que cabe a nós discutir e também deliberar seria o projeto das alíquotas em função de uma legislação que determina que os estados e municípios promovam a adequação das alíquotas até dia 31 de julho e o restante reforma da previdência projeto de lei 046 que trata dos fundos de previdência que trata da questão do Ipseng poderíamos postergar esse debate com um momento onde tivesse maior participação popular. De fato a preocupação dos servidores ele é motivo da gente ficar mais sensibilizado hoje nós sabemos que na reforma da previdência que tramita sobre a forma de emenda constitucional ela pode impactar a vida de muita gente da grande maioria dos servidores públicos porque a diretriz da reforma da previdência é fazer com que os trabalhadores trabalhem por mais tempo então portanto demorem mais para se aposentar e a combinação das regras combinação que é a idade combinação da regra da idade com a questão do pedágio isso pode postergar uma aposentadoria que poderia ser agora por mais 5 por mais 7 por mais 10 anos me telefonou hoje uma servidora do tribunal de justiça onde ela já tem tempo para aposentar tempo de contribuição e ela vai ter a idade em outubro se a reforma da previdência passa agora ela só vai poder aposentar daqui a 4 anos lembrando que a questão do pedágio dobra o tempo de contribuição então essa combinação do critério pedágio tempo de contribuição e idade dificulta muito a aposentadoria e vai significar um aumento do tempo de contribuição muito grande para os servidores então é motivo de preocupação nós podemos alterar essas regras mas não dessa forma como está sendo colocada neste momento sem participação popular sem um debate mais aprofundado me preocupa também a questão das pensões né nós podemos se esse projeto aprovar ter pensões do estado de minas gerais menores do que um salário mínimo isso porque porque no projeto que discute pensão do servidor público hoje um aposentado por exemplo ganhar mil e quarenta e cinco reais ele pode ter uma pensionista com a metade desse salário ganhando aí em torno de seiscentos e vinte e sete reais isso porque a política que reforma aquelas pensões determina um corte de cinquenta por cento mais dez por cento por dependente eu diria que são modificações na questão dos benefícios previdenciários contidos da emenda constitucional noventa e cinco que são muito perversos é o verdadeiro sacrifício para o servidor público e merece portanto uma atenção mais especial com mais tranquilidade por parte da casa para que a gente debata melhor essa questão aproveitando inclusive a PEC que está na Câmara dos Deputados que discute a questão da reforma da Previdência para estados e municípios e que em muitas questões já fizeram alteração por exemplo na PEC dos estados e municípios que está na Câmara dos Deputados a cota por dependente não é de dez por cento é de vinte por cento também nessa PEC nenhum pensionista ganha menos do que um salário mínimo então nós não podemos deixar as pessoas numa situação como a que poderíamos criar caso essa emenda constitucional que discute a reforma da Previdência no Estado seja aprovada mas presidente nós estamos discutindo servidores direitos dos servidores das servidoras mas eles impactam também as finanças do Estado impactam também o serviço público do Estado de Minas Gerais imagina uma pessoa que é servidora como que ela vai ter o comportamento qual será a sua postura com cada dia o seu direito sendo ameaçado sendo extinto e ela que está lá na ponta educando o nosso filho ela que está lá no hospital atendendo o paciente então é muito importante então a política de preservação dos direitos de valorização do serviço público para que a gente tenha prestação de serviço público assegurada mas eu queria discutir um pouco o projeto 046 porque é tão importante como a reforma da Previdência que está na emenda constitucional 55 é nesse projeto 046 que está a discussão das alíquotas que aliás merece uma discussão aprofundada porque na questão das alíquotas não só discute a progressividade das alíquotas como também cria alíquotas para aposentados e pensionistas que recebem menos do que o teto do INSS diria inclusive que não copie as regras do INSS porque no INSS a contribuição previdenciária é somente acima do teto do INSS então o Estado está sendo mais seguroso ainda na cobrança das alíquotas coisa que a gente não pode permitir nós devemos sim discutir a progressividade mantendo a média dos 14% de acordo com a legislação mas sem cobrar para aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto a outra questão a questão dos fundos que estão sendo criados o fundo financeiro que é o fundo solidário e o fundo previdenciário que é o fundo de capitalização a discussão da previdência é uma discussão muito importante principalmente agora com o envelhecimento da população é um desafio do Brasil mas é um desafio também mundial a questão da previdência debatida no mundo todo e não é à toa que no Brasil agora se discute a elaboração de uma lei de responsabilidade previdenciária então presidente por que estamos discutindo essa questão agora de forma isolada por que não fazemos o debate da questão previdenciária dentro de um contexto mais global mais nacional para que a gente não tome medidas precipitadas aqui se a gente aprovar essa proposta aqui do jeito que está da forma como foi apresentada pelo Estado nós não vamos sanear as contas públicas nós vamos agravar a situação financeira do Estado isso por que porque o Estado cria um fundo financeiro onde vão ficar os aposentados os pensionistas os trabalhadores da ativa e os novos servidores com as novas contribuições irão para o fundo de capitalização então do ponto de vista financeiro esse fundo financeiro que hoje vai ficar com os aposentados e pensionistas ele vai ficar com a despesa cada vez maior sem novas contribuições e com isso o Estado vai arcar com essa despesa como vai arcar também com o fundo de capitalização porque o Estado vai começar a contribuir com 22% da sua receita para esse fundo de capitalização e além disso o Estado vai contribuir com o fundo de complementação de aposentadoria com 7,5% e também vai contribuir com o INSS porque essa contribuição é para os trabalhadores contratados de recrutamento amplo e o Estado contribui com 22% então essa questão previdenciária ela é sim uma discussão de direitos mas é sim também uma discussão de equilíbrio previdenciário e equilíbrio das contas públicas eu já fui prefeito do município de contagem nós fizemos reforma previdenciária no nosso município e a nossa escolha aqui em contagem na época foi promover o equilíbrio das contas promovendo concurso público porque com a entrada de novos servidores nós diminuímos o número de contratados contratamos servidores via concurso público e com isso aumentaram as contribuições também melhoramos os salários dos servidores seja no piso seja com plano de carreira para que as alíquotas incidissem sobre esses salários se ajustados como também fizemos compensação previdenciária buscando essa compensação junto ao INSS retroativa a 1988 nós temos várias formas de promover equilíbrio mas nós não podemos promover o equilíbrio às custas de um sacrifício enorme dos servidores que não servirá para promover o equilíbrio das contas do nosso estado então senhor presidente eu acho que é muito importante que os debates ocorram de forma mais aprofundada e que a gente não não simplesmente faça discussão atendendo aos pedidos e aos as bandeiras né vamos dizer assim que são defendidas pelo governo do estado o governo do estado ele tem tido uma política teve uma política que expressou isso de várias vezes a época do seu programa de governo porque para ele é o seguinte olha serviço público tem que ser cada vez menor educação pública para ele é comprar vagas das escolas saúde pública é dar um plano de saúde popular para o povo de Minas Gerais para ele é privatizar todos os serviços públicos é privatizar as nossas estatais então para ele o papel do estado que deve ser mínimo é apenas um estado para garantir a liberdade para o cidadão então nós que somos defensores dos serviços públicos nós que defendemos que a população tem o direito à educação direito à saúde direito à assistência direito ao emprego nós temos que tomar muita cautela para decidir sobre esses projetos que tramitam na assembleia legislativa porque eles impõem sacrifícios muito grande aos trabalhadores públicos do nosso estado e sacrifícios que não vão valer a pena do ponto de vista de promover um saneamento financeiro para o estado de Minas Gerais muito pelo contrário além do sacrifício nós vamos ter a situação do estado agravada pelos impactos que estarão sendo criadas então presidente a minha contribuição é essa e mais uma vez fazendo apelo para que a gente adie esse debate adiar não o sentido de não fazer o debate nós queremos debater a reforma da previdência nós queremos debater o projeto 046 mas queremos debater com participação popular o bloco democracia e luta ele fez uma reunião com todos os sindicatos na quarta-feira ontem na parte da tarde onde a gente pôde ouvir as preocupações as propostas e eles querem participar do debate na Assembleia Legislativa e a Assembleia como poder autônomo ela tem que assegurar o debate não apenas com servidores públicos mas também com sindicatos com a população de Minas Gerais porque está em jogo aqui direitos conquistas e também o serviço em público no nosso estado então essas são as minhas palavras acreditando que a Assembleia vai decidir apenas a questão das alíquotas neste momento e a gente fará o debate da reforma da previdência e também as outras questões que tratam o PL 046 num momento onde a gente tenha o funcionamento da Assembleia aberto a população para que a gente tenha participação popular garantida obrigada presidente obrigado deputado Marília próxima oradora escrita deputada Andréia de Jesus boa tarde presidente boa tarde deputadas e deputados boa tarde a esses que nos assistem presidente eu gostaria de ter apenas um assunto para focar mas o meu grau de indignação com o cenário que nós estamos vivendo não me permitiu trazer apenas um debate para esse espaço eu quero começar dizendo do presidente Bolsonaro agora ser diagnosticado com convite né ele não respeitou orientação de saúde carregou crianças cumprimentou idosos tossiu limpou o nariz em público isso só para afirmar que era uma gripezinha né esse negacionismo agora vem como resposta a mais de 65 mil corpos 65 mil pessoas famílias vivendo luto permanente e ele usa esse lugar de autoridade para fazer para fazer sem nenhum amparo da ciência isso é muito grave nós estamos falando de crimes contra a humanidade né e esses crimes sendo praticados por uma autoridade uma autoridade a nível nacional né uma autoridade que tem levado a muitas pessoas até esse comportamento de negar uma doença um inimigo mortal que tem atingido principalmente em Belo Horizonte grande parte dos aglomerados o número de mortes tem aumentado mas isso também não é suficiente né a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte ontem foi mais um palco de uma cena macabra em que os vereadores estavam lá disputando uma moção de aplauso a Bolsonaro conseguiu ser rejeitada graças a pressão popular vocalizada pelas uma das companheiras né a vereadora Bela Gonçalves a vereadora Cira Falabela vocalizaram o desejo do povo de Belo Horizonte que de fato essa Câmara estivesse discutindo esses 91% de leitos já ocupados em Belo Horizonte né isso é muito grave nós aqui da região metropolitana dependemos desses leitos da capital logo cedo como se não passasse logo cedo a gente também se depara com a notícia do jornal o jornal é uma matéria que tinha o título fundador da Ricardo Eletro é alvo de prisão por sonegação milionária é de sangrar o coração presidente é de sangrar deputadas e deputados essa história vem de longe tem dados registrados nessa casa de discurso de 2012 já denunciando essa situação de privilégios tributários da Ricardo Eletro no governo Aécio Neves é agora o governador Zema concede mais uma vez vultuosas isenções tributárias a empresários em Minas Gerais e está jogando essa conta do déficit do Estado no colo das servidoras dos servidores com essa reforma da Previdência e aí já trazendo a minha contribuição em relação a ação das servidoras dos servidores saudá-los pelo ato de ir para as ruas nesse momento em que a gente sabe o quanto é grave a gente precisar se deslocar sair de casa mas eles tiveram nas ruas tiveram aí na porta dessa casa a casa do povo para dizer e gritar que precisam ser ouvidos a idade para aposentar é a única compensação de trabalho e dos cuidados que hoje as mulheres possuem né então não dá para deixar um debate como esse ficar na mão da maioria de homens a gente precisa ter espaço para discutir a previdência nas suas diversas categorias e dizendo de quem são os atingidos por essas mudanças constitucionais não estou falando de coisa muito grave né essa mesma aposentadoria que garante a economia de forma geral né é o salário a remuneração o subsídio das servidoras públicas ela também garante a sobrevivência das famílias e do comércio local volta a afirmar isso mercadinho a feira é é um avanço misógino sobre as mulheres enquanto isso a gente se depara com a prisão de um empresário que foi protegido incentivado por leis aprovadas nessa casa né operações de créditos que endividaram o estado de minas gerais contribui para que esse esses impostos que nós pagamos que as enfermeiras que as professoras pagam a cada consumo nós estamos falando de ICMS ele seja escoado para a mão desses empresários essa casa sem apresentar alternativa tem responsabilidade sobre isso precisa reconhecer se portar de maneira racista segrega alguns grupos machista porque tem prejudicado as mulheres antipopular porque os usuários do serviço público estão diretamente afetados com qualquer mudança na constituição desse estado agora precisa ser dito esses atos essas manifestações presidente as servidoras estão aí na rua as ocupações defendendo o estado mas há um risco real de contaminação e a responsabilidade é objetiva tanto do governo do estado como dessa casa essas pessoas só estão na rua porque a gente está discutindo algo que impacta na vida delas e elas o canal de participação remoto é insuficiente para garantir a qualidade do debate deputados que me antecederam falaram aí da importância de usar outros canais de participação instrumentos previstos na constituição de ouvir as pessoas ou as pessoas precisam ser informadas não dá para simplesmente abrir um canal uma plataforma e perguntar o que as pessoas precisam ser informadas essa casa precisa garantir isso as ocupações também estiveram presentes nos atos aqui na porta da assembleia a bolsa moradia que deveria ser paga compromisso da coab que tem recurso em caixa tem se negado a pagar meses de atraso essas famílias hoje estão tentando garantir o isolamento social mas elas correm o risco real de perder a moradia e o estado tem lavado as mãos sete meses essas famílias resistindo aí são as ocupações William Rosa Marião Vicentão nós temos um estado omisso mas a gente não tem sido omisso e muito pelo contrário temos nos movimentado nós provocamos a secretaria de cultura temos provocado no sentido de garantir que seja com emenda parlamentar com reajustes nos editais mas que a cultura de comunidades indígenas a cultura popular do condado a cultura urbana de periferia do estado de unhas gerais folia de reis mestras e mestras da cultura popular continue a ser amparado pelo estado mesmo nesse momento da pandemia nós sabemos que vários artistas tem uma cadeia enorme produtiva por trás da cultura estão prejudicados e a solução não será imediata não se trata só do decreto de calamidade até dezembro por vários meses até que eles voltem a ter condições de ter uma atuação um pouco mais normalizada que nós nem queremos voltar para o normal de antes que era a ausência de incentivo a ausência de uma cultura real por isso a gente está cobrando também que o governo do estado regularmente a lei federal a lei que é aprovada no congresso a lei Aldir Blanc aprovada no congresso para a participação direta do PSOL para que a gente possa de fato garantir renda mínima para essa cadeia produtiva para os artistas para todos aqueles que trabalham no campo da cultura e volto aqui a afirmar sobre a previdência já concluindo presidente colegas que essa casa precisa se posicionar para garantir tempo que as pessoas possam participar com qualidade do debate da reforma da previdência seja por todos os argumentos trazidos até aqui por mim por outros parlamentares do meu bloco mas também porque nós precisamos buscar alternativa para essa desgovernança ou para essa desordem sem progresso que Bolsonaro e Zema vem plantando essas são minhas palavras presidente obrigado obrigado deputada andréia próximo orador escrito deputado carlos pimenta deputado está mudo eu já agora sim agora te ouvimos bem muito obrigado boa tarde meu caro amigo presidente carlos henrique em seu nome eu quero cumprimentar todos os deputados presentes as deputadas que participam de mais esta reunião da nossa assembleia legislativa presidente eu primeiro queria relatar um fato que foge um pouco ao que nós estamos acostumados a ver nos últimos dias que são notícias ruins informações sobre mortes sobre contaminação eu vou falar sobre isso também daqui a pouquinho mas eu hoje eu fui eu visitei a cidade de porteirinha aqui no norte de minas fica mais ou menos a uns 160 quilômetros de montes claros e eu participei de um ato que me encheu de orgulho como médico como presidente da nossa comissão de saúde eu eu vi hoje assinatura de um contrato de um convênio entre a prefeitura de porteirinha a santa casa de porteirinha e a santa casa de montes claros para construção de um centro de tratamento oncológico um centro de tratamento do câncer ali na região da serra geral de minas serão atendidos os pacientes meu caro carlos de 20 municípios vizinhos pessoas que que estão enfrentando talvez os piores momentos de suas vidas que é a procura de um tratamento do câncer e essas pessoas muitas delas muito distante de montes claros elas são obrigadas a vir a montes claros muitas vezes num carro alugado pela prefeitura dentro de uma ambulância dentro de um ônibus pessoas já 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 deprimidas pela doença debilitadas pela doença muitas vezes sem se alimentar muitas vezes apresentando quadros de vômitos de náuseas de fraqueza geral e muitas dessas pessoas chegam a montes claros acompanhadas de um cuidador de um parente de um amigo ou a mesma até de um de um funcionário da prefeitura e a prefeitura de porteirinha através do seu prefeito o prefeito Silvanei Batista que talvez tenha a história mais linda da política mineira quando ele foi eleito há sete anos atrás ele era vereador filho de uma família humilde o pai dele era carroceiro e ele enfrentou um poderio econômico muito grande e venceu as eleições e depois foi reeleito na cidade de porteirinha vencendo novamente as eleições em cima de candidatos tradicionais muito ricos e esse prefeito no final do seu mandato já quase terminando o seu mandato ele investe na saúde do município com recursos da prefeitura com recursos que nós também repassamos ao município através das nossas emendas também o deputado Bilac Pinto o deputado federal o deputado Paulo Guedes deputado deputado federal deputado Vigiro Guimarães que também foi votado aqui no município e através desses recursos ele está construindo esse centro de tratamento veja bem que exemplo maravilhoso que a gente tem e isso mostra que quando a pessoa encara a política com verdade com paixão sem nenhum tipo sabe de comprometimento ético do seu mandato sem abusar dos recursos públicos respeitando os eleitores as pessoas que moram no município e nós temos vários exemplos em Minas Gerais um deles é Porteirinha o outro deles é aqui na cidade de Montes Claros e temos outros prefeito de Mato Verde prefeito de Buenópolis vários prefeitos mas o prefeito Silvanê Batista ele hoje autorizou e vai iniciar na segunda-feira e vai ser entregue até o final desse ano esses centros de tratamento dos pacientes com câncer eu não estou falando de um nem dois nem dez nem cem não eu estou falando são de centenas de pacientes que saem de Janaúba que saem de Porteirinha de Nova Porteirinha que saem de Rio Pardo de Minas que saem de Salinas Salinas não que saem de Mato Verde de Catuti de várias outras cidades eles estarão sendo atendidos em Porteirinha e esse convênio ele envolve a Santa Casa de Montes ou seja a Santa Casa vai disponibilizar o profissional altamente capacitado são os médicos capacitados oncologistas eles irão até a Porteirinha irão atender semanalmente centenas de pacientes que estão aí precisando desse suporte desse apoio isso é uma exceção à regra do que a gente está vendo aí eu disse eu disse algum tempo atrás que muitos prefeitos estão pensando apenas e unicamente na sua reeleição à prefeitura eu estou fazendo obras muitas vezes eleitoreiras fazendo média tentando ajudar o seu grupo deixando o grupo de oposição de fora mesmo na área da saúde a gente está vendo aí o que está acontecendo né então é um momento que é um ano político e muitas pessoas candidatos a prefeitos prefeitos que são candidatos à reeleição pessoas que querem fazer da política sabe um instrumento de enganar e continuar enganando novamente a população eu queria neste momento cumprimentar então em meu nome e nome da Assembleia de Minas esse prefeito de Porteirinha o prefeito Silvanei Batista os vereadores de Porteirinha que contribuíram muito na pessoa do presidente da Câmara Municipal de Porteirinha o amigo e companheiro Hermínio cumprimentar as pessoas que estavam ali presentes os diretores da Santa Casa lá de Porteirinha o Gilson que é o provedor lá daquela Santa Casa o Edson e também queria cumprimentar a Santa Casa de Montes Claros que está fazendo que está fazendo um papel primoroso né fantástico não só no atendimento às pessoas com convite disponibilizando o drive-thru para fazer os testes rápidos disponibilizando toda a estrutura da Santa Casa que é hoje considerada uma das mais importantes casas de saúde de Minas Gerais Santa Casa de Montes Claros tem um papel fundamental o doutor Maurício que estava presente que é o nosso superintendente doutor Hugo doutor Carlos né o Caldeiro o Gilson Caldeira que é o provedor eles estão fazendo da Santa Casa um exemplo a ser seguido pelo maioria dos hospitais de Minas Gerais enfim com esse trabalho fantástico parabéns a esse grupo que me encheu de orgulho hoje como médico eu fui lá estava presente aí com essa turma toda com todos os cuidados né para que a gente pudesse evitar aglomerações mas eu vim Carlos com a minha alma lavada meu coração hoje ele transborda de felicidade porque a gente está vendo que é possível fazer política sem demagogia demagogia barata prometendo que não pode entregar enganando as pessoas prometendo coisas que ninguém vai poder cumprir não é só nas prefeituras não nos parlamentos também você está vendo aí isso é exemplo do que está acontecendo e muitas vezes a gente fica triste porque a motivação maior dessa turma são esses momentos que nós estamos vivendo esses momentos eleitorais essas eleições desse ano e as pessoas estão pensando muito mais no seu próprio umbigo estão pensando muito mais nas suas reeleições nas suas eleições do que propriamente na população outra coisa também que eu queria cumprimentar meu Carlos meu caro Carlos Henrique é o prefeito de Montes Claros eu tenho a nossa cidade uma cidade de quase 500 mil pessoas uma cidade que atende cento e tantos municípios mesmo do sul da Bahia do Jequitinhonha aqui da região toda e a prefeitura de Montes Claros está fazendo um papel muito bonito através do prefeito Humberto Souto da secretária Dulce Pimenta do grupo que assiste a saúde da nossa cidade e nós estamos apenas hoje com 340 casos confirmados de covid quatro óbitos o nosso índice é muito baixo graças a Deus e a gente está vendo aí que também quando você usa bem os recursos públicos quando você tem parcerias importantes você consegue resultados fundamentais então Montes Claros essa cidade da arte da cultura a cidade acadêmica com as nossas universidades a cidade de um comércio pujante de uma indústria espetacular ela também dá mostras da responsabilidade que nós precisamos ter nesse momento que nós estamos vivendo agora é importante que a população faça a sua parte nós estamos vivendo aí o pior momento da covid em Minas Gerais hoje foram mais de 50 óbitos mais de 2 mil casos que nós tivemos em Minas Gerais esse pico vai acontecer agora na próxima semana então não adianta nada você ter prefeitos comprometidos como o prefeito Humberto Soco você ter um governador responsável como o governador Zema um secretário de saúde preparado como o secretário Carlos Eduardo não adianta nada disso se a população não contribuir é importante que a população faça a sua parte use a máscara ao que sair de casa não põe a máscara pendurada no queixo não põe a máscara com o nariz de fora tá use uma máscara que proteja que verdadeiramente proteja higieniza suas mãos com álcool gel na hora que sair de casa na hora que entrar no coletivo na hora que for entrar num elevador sair de um elevador higieniza suas mãos mantenha o distanciamento evite aglomerações e coisa importante também Carlos olha é isso aqui é o celular esse objeto aqui hoje faz parte da vida da gente você tá no supermercado você tá com o celular na mão você muitas vezes empresta seu celular para uma pessoa fazer uma chamada higieniza o celular também todo dia tira da capa passa o álcool gel limpa direitinho os seus óculos né isso tudo é muito importante a carteira que você usa o cartão de crédito que você usa isso tudo são meios de contaminação todo o cuidado que nós tivermos a partir de hoje é pouco diante do pandemúnio que nós vamos enfrentar daqui para frente até agora Minas tem cumprido o seu papel até agora as autoridades eles estão de parabéns peço a Deus né que proteja a nossa cidade que proteja o nosso estado mas também que proteja a nossa população abrindo a cabeça do povo a inteligência do povo e colocando dentro da nossa cabeça de que nós somos instrumentos ou para ajudar as pessoas ou para passar para frente a contaminação nós já temos milhares de pessoas contaminadas no estado muito mais do que os 50 mil pessoas contaminadas são as pessoas que não tem sintoma e a partir de agora gente por favor em nome de Deus fique em casa os que puderem cuide das pessoas idosas cuide das suas famílias e vamos tentar passar desse pico da epidemia da covid do coronavírus da mesma forma que nós estamos até hoje que Deus abençoe o nosso estado e o nosso povo muito obrigado obrigado deputado carlos pimenta próximo orador escrito deputado sargento rodrigues boa tarde presidente presidente vassalense está me ouvindo sim perfeitamente boa tarde presidente boa tarde aos demais colegas deputados e deputadas presidente é presidente está me ouvindo sim ouvindo e vendo estou operando de celular e tem hora que chega uma ligação aqui acaba me atrapalhando presidente ô Edina liga o polo em cais desculpa aí presidente nada acabei falando aqui o nome do colega que estava me ligando de novo de novo presidente de novo vamos ver se a nossa assessoria consegue presidente eu queria presidente eu vou deputado alencar de onde vossa excelência estiver por favor não ligue para o sargento rodrigues porque ele está fazendo uso da palavra pronto eu não sei se ele vai se ele também está conectado né presidente que às vezes ele não está conectado e acaba nos atrapalhando né vamos ver se ele então bom presidente agora utilizei aqui a chamada o whatsapp aberto aqui no computador e conseguir falar com ele presidente eu queria dizer da minha satisfação hoje fizemos uma convocação dos servidores públicos né de todas as áreas e é óbvio que nós tivemos um número bem maior dos servidores da segurança pública da polícia civil da polícia penal dos agentes sócio-educativos os servidores da saúde tiveram presentes né nós tivemos servidores do poder judiciário os servidores do IPCENG estiveram presentes os servidores da secretaria de meio ambiente também estiveram presentes ou seja nós tivemos aqui presidente uma série de servidores de diversos órgãos e poderes do estado inclusive presidente Carlos Henrique tivemos aqui uma manifestação uma carreata do coletivo de mulheres aqui da nossa casa da assembleia e tudo aquilo que eu venho alertando presidente ontem mesmo disse a vossa excelência ali durante os trabalhos da comissão de administração pública tudo aquilo que eu vim alertando desagou ontem e os servidores já tomaram a nova decisão na terça-feira da semana que vem dia 14 terça-feira da semana que vem dia 14 às 8 horas da manhã já está marcado nova mobilização dos servidores e o que o servidor está apenas reivindicando nesse momento presidente uma coisa mais óbvia no mundo o que o servidor quer é que não se discuta que não permita a tramitação da PEC 55 e o PLC 46 ou seja a chamada reforma da previdência no período de pandemia presidente não podemos discutir essa matéria sem a participação efetiva participação popular através dos seus sindicatos dos presidentes de associações sindicatos ou seja são pessoas importantíssimas que nós temos aqui nesse debate eu quero aqui presidente destacar aqui estou aqui de posse do nosso regimento interno a gente tem aqui por hábito fazer a leitura constante desse regimento interno e é muito bom que alguns colegas deputados e deputadas possam prestar atenção em alguns dispositivos que nós temos aqui presidente do regimento interno que seria das representações populares artigo 290 presidente Carlos Henrique a representação popular de pessoa física ou jurídica contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública ou contra ato imputado a membro da Assembleia Legislativa será examinado pela comissão ou pela mesa então aqui na audiência pública artigo 291 as comissões poderão realizar audiência pública com cidadãos órgãos entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite para acompanhar a execução de política pública e do planejamento do Estado bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante atinente a sua área de atuação a requerimento de deputado ou comissão assegurada a participação do público no debate assegurada a participação do público no debate e aqui presidente esse artigo é um artigo muito importante que fala o seguinte dos eventos institucionais artigo 295 para subsidiar o processo legislativo a Assembleia poderá promover por iniciativa da mesa ou a requerimento eventos que possibilitem a discussão de temas de interesse do Poder Legislativo Estadual organizada em parceria com entidades da sociedade civil e órgãos e entidades do Poder Público o requerimento que solicita a realização do evento especificará o tema e o tipo de evento e após o seu recebimento em plenar será encaminhado para a mesa da Assembleia presidente nós temos aqui nós temos aqui presidente estabelecido no regimento interno da casa nós temos aqui presidente como diretriz da Assembleia a efetiva participação popular então isso é muito importante que quem está no ouvido nesse momento saiba os servidores civis do nosso estado servidores públicos não tem hoje a garantia presidente dessa participação popular está prevista no regimento interno por quê? porque em face do decreto de calamidade pública federal estadual e deliberação da mesa com acordo de colégios de líderes não se pode adentrar a casa então a sociedade civil organizada deputado sargento Rodrigo seu áudio travou não pode adentrar a casa o sindicato sem efetiva participação dessas pessoas desses atores porque nós não podemos discutir a reforma da previdência que vai atingir a vida de 600 mil famílias apenas com o governo apenas com o governo vindo a casa e ditando aquilo que é certo ou que é errado então presidente mexe com a vida de todos os servidores por isso eu quero aqui parabenizar todos os servidores públicos que aqui estiveram e de forma muito especial os servidores da segurança que deram aqui uma resposta contundente presidente Carlos Henrique aquele ditado que quando se fecha muito os dedos da mão acaba saindo entre os dedos quando se quer fechar muito então o governo Romeu Zema o Zema queria impor uma reforma goela abaixo dos servidores públicos da população de Minas Gerais impondo um tempo limite para sua aprovação sem a participação dos servidores e isso fecha demais sai entre os dedos isso é um ditado popular conhecido por vossa excelência e por mim que sai então já que nós não podemos fazer presidente uma audiência pública para convidar os servidores para convidar os presidentes de associações sindicatos nós faremos presidente como era feito na Grécia antiga na Roma antiga em praça pública na porta do poder legislativo então não conseguimos fazer o servidor adentrar para um debate importante eles vieram para a porta do legislativo e vão voltar na terça-feira dia 14 às 8 horas da manhã eu estou aqui presidente com o mandado de segurança está sendo protocolado hoje está aqui a minha qualificação presidente está aí eu estou aqui bem próximo da tela bora ver aí está aí a minha qualificação está certo estou aí esse mandado de segurança está atacando a famigerada portaria presidente tentamos protocolar ontem mas o escritório de advocacia não concluiu já está concluído a advogada está nesse momento protocolando a justiça federal atacando a portaria e por qual motivo deputado Carlos Henrique uma portaria ela não pode impor a vossa excelência o prazo que vossa excelência pode legislar nós temos aí três pontos três direitos fundamentais deputado Carlos Henrique sendo atacado primeiro as suas prerrogativas parlamentares as dos deputados deputados e deputadas estão sendo atacados porque eu não posso ter uma portaria do Ministério da Economia dizendo em que frase eu voto a matéria aqui na Assembleia segundo viola o pacto federativo senhor presidente né matéria muito importante pacto federativo o estado e o município tem autonomia enquanto ente federado para legislar e tomar suas decisões e não imposto por uma portaria lembrando o presidente que como operador do direito como conhecedor pelo menos um pouco do direito constitucional portaria não é lei portaria não pode sobrepor texto da construção da república que fala das nossas prerrogativas e do pacto federativo viola o pacto federativo também presidente a portaria impõe aqui o dever de legislar nesse momento de pandemia só que essa portaria presidente nós dissemos isso várias vezes dezenas de vezes lá na comissão de construção e justiça e na comissão de administração pública ela não pode nos impor o chamado poder dever de legislar ela pode até fixar olha eu preciso que o estado resolva o problema das alíquotas mas ela não pode dizer em qual prazo vossa excelência tem que votar aqui uma PEC por outro lado presidente no período de pandemia no período de decretação de calamidade pública por a questão de uma pandemia que não é uma epidemia pandemia que tomou dimensões continentais no mundo inteiro esse período é considerado praticamente presidente quase um estado de defesa um estado de sítio se assemelha a isso então nesse momento não se pode alterar a construção do estado então por esses motivos presidente é que a gente tem lutado arduamente com todas as forças porque eu não posso ter as minhas atribuições as minhas prerrogativas enquanto deputado estadual reduzidas por causa da portaria que o Romeu Zema quer empolgo ela abaixo do parlamento e que a gente vote uma matéria dessa complexidade que mexe com a vida de 600 mil famílias no estado não pode ser votada a toque de caixa e eu tenho certeza presidente certeza que nós sairemos vitoriosos desse mandado de segurança que será protocolado hoje eu tenho certeza que o magistrado da justiça federal porque a autoridade coatora é o secretário especial da previdência do trabalho então é um servidor público federal então a autoridade coatora que é o secretário especial da previdência por isso nós estamos protocolando na justiça federal eu tenho certeza que o juiz ao analisar todos esses argumentos que nós colocamos aqui discorremos no mandado de segurança nós teremos o eliminar favorável e a assembleia os 77 deputados e deputadas poderão discutir a matéria com prazo com calma e num momento onde a gente possa receber os servidores quero aqui presidente trazer hoje ao abrir os jornais pela manhã através do celular nós reparamos com a notícia que o senado já prepara o retorno no mês de agosto então presidente se o senado está preparando o retorno no mês de agosto e eu que venho cobrando isso aqui há muito tempo nós também podemos estar preparando da mesma forma esse retorno no mês de agosto aqueles que estão no grupo de risco pois tem idade avançada e caso queiram optar por uma participação remota podem ficar na participação remota e os demais obviamente poderão ter o trânsito livre dentro do parlamento aí sim presidente aí nós teremos as nossas prerrogativas aí nós teremos as nossas prerrogativas presidente retomadas num processo de eu diria legítimo e com a participação popular então quero dizer a vossa excelência que tivemos hoje a primeira manifestação tinha mais de 3 mil servidores públicos aqui na porta da assembleia servidores da polícia civil da polícia penal sócio-educativo do poder judiciário da saúde do meio ambiente do ministério público ou seja tínhamos servidores de todas as áreas dos poderes de órgãos e eu tenho certeza dia 14 de julho às 8 horas da manhã nós teremos uma quantidade triplicada de servidores aqui na porta da assembleia eu espero que até lá o governo Zeman tenha um pouco mais de juízo tenha um pouco mais de responsabilidade e acerte com o presidente da assembleia com a mesa da assembleia com o polícia de líderes uma tramitação normal de uma matéria tão importante se ele quisesse realmente aprovar a presidente ele teria mandado apenas as alíquas de contribuição e mesmo assim mesmo assim nós ainda poderíamos questionar a portaria que é uma portaria não se trata de um mandamento constitucional e não pode pactar nas prerrogativas parlamentares e não pode interferir gravemente violando o pacto federativo e a autonomia do Estado muito obrigado a vossa excelência e obrigado pela colaboração obrigado deputado sargento Rodrigues deputada Ana Paula Siqueira seria a próxima oradora escrita a senhora teria três minutos deputada a senhora quer fazer uso desse período desse tempo sim presidente por favor com a palavra deputada Ana Paula Siqueira por três minutos boa tarde presidente boa tarde todas as colegas deputadas colegas deputados todos que nos acompanham vou usar esse tempinho curto mas para fazer uma manifestação aqui que considero extremamente importante necessária estando eu coordenadora da frente parlamentar em defesa dos povos indígenas quilombolas e demais comunidades tradicionais não posso deixar de registrar aqui com muito lamento os vetos que o presidente da república indicou ontem os 16 vetos ao projeto de lei número 11.042 de 2020 que é o plano emergencial de atendimento aos povos indígenas quilombolas e demais comunidades tradicionais de enfrentamento à pandemia e o presidente fez 16 vetos mostrando que o governo comete novamente crimes de responsabilidade contra os povos indígenas quilombolas e populações tradicionais infelizmente é um ato do governo desrespeitando mais uma vez a constituição que determina ser responsabilidade do estado o cuidado com esses povos tradicionais tão importantes na nossa vida brasileira na nossa cultura e é uma negação o estado o estado brasileiro está negando inclusive o acesso a água potável a esses povos eu queria registrar aqui presidente no dia de hoje apesar do meu pouco tempo essa indignação Minas Gerais tem uma população grande indígena quilombola que merece toda a nossa atenção e é realmente muito triste e lamentável mais essa postura desrespeitosa do presidente do Brasil frente a nossa população brasileira num desrespeito tremendo ao momento em que muitas brasileiras e brasileiros perdem as suas vidas para o Covid-19 muito obrigada presidente Obrigado deputada Ana Paula nós teríamos a deputada na sequência Laura Serrano André Quintão professor Irineu infelizmente não poderão fazer uso da palavra pelo prazo destinado pelo nosso regimento interno esgotado o prazo destinado a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 9 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada levanta-se a reunião boa tarde a todos